Turma da Mônica fora de contexto É sério que a Mônica fez isso aqui mesmo? Meu Deus do céu, olha o nível de crueldade que tem no coração dessa menina Caso contrário, vai direto pro inferno, viu dentuça Poxa, e essa anjinha não viu que a Mônica fez na tirinha passada? Alguém avisa ela, por favor